Não estou acreditando no que está acontecendo. Em duas semanas conseguimos alcançar 200 inscritos. Como? Estou passada chocada. Eu só tenho a agradecer a todos que tornaram isso possível. A você que se inscreveu, a você que deixou like, a você que compartilhou, a você que comentou e até você que só assistiu e tirou 5, 10, até 15 minutos do seu dia para me assistir, para me ouvir. Tipo, há mais de 200 mil canais no YouTube, mas você separou esses específicos minutos para assistir o meu. Muito obrigada por isso. Estou muito feliz e também surpresa com a rapidez que alcançamos desses números. Se eu fosse sensível, certamente choraria. 200 inscritos pode parecer pouco para muitos, mas... Esta é a minha família. Eu achei. Sozinho. Eu que achei. Pequeno e incompleto. Mas é boa. É. É boa. Sabe quando você vê que os seus esforços estão gerando resultados satisfatórios? Dá uma sensação tão gostosa que te impulsiona a fazer mais e cada vez melhor. É bom saber que ainda existem pessoas que se importam com a África e que querem saber mais sobre esse continente até então esquecido. E os próximos 300, 500, até mil. E os números para cima, que vêm com a mesma rapidez ou até mais. E com a mesma intensidade. De verdade. Obrigada. Obrigada.